Sábado à noite, 10h15 Sem nada pra fazer, tô dando uma volta Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô pra casar mesmo, viu? Três finais de semana que eu fico em casa Os outros eu não saí à noite, fiquei em casa Netflix e tal, editando vídeo Mas esse também, agora que eu saí pra dar uma voltinha Mas pelo jeito, tem nada na cidade também Aí eu lembrei agora que tá tendo a festa de barraca Vou lá dar uma volta Ver como é que tá o movimento, que eu não aguento mais ficar em casa É, agora vamos embora A festinha tá lotada de gente, mas não tem nada pra fazer Por causa da dieta eu não tô comendo nada É isso aí, partiu casa agora e até amanhã, se Deus quiser Domingo de manhã, acabei de sair da igreja agora Recebi uma palavra maravilhosa lá Deus é bom demais na nossa vida, né? A gente pede, Ele vai e cumpre as promessas Dele Graças a Deus A gente pede, Ele vai e cumpre as promessas Dele E aí, olha lá que coisa ali Olha aí Isso aí que eu arranco a gente, fala? Não, é Olha aí, vai todo mundo passando sem pagar, ó Vai lá Ué, não funciona não Não é verdade não Não tem? Não! Ah, que beleza Eu tava preparado já pra falar mais de 20 reais E agora não paga mais Que beleza É isso aí Como vocês podem ver na viagem aí Eu vim aqui pro Paraná hoje Cheguei mais cedo, mas aí faz tempo que eu não vejo a família Fui abraçar, conversar com todo mundo Descansar um pouco, comer Mas eu já voltei, já tô de volta E olha quanta moto pra mim andar, ó Brois, 150 Titã Uma CB E aqui tem mais uma fãzinha ainda Tudo isso aqui pra mim andar, ó Posso escolher até qual que eu vou querer Oi, priminha Fala um oi Tá com vergonha? Voltei novamente, já estou em casa Não deu pra mostrar muito lá no Paraná Por causa da correria Eu quis aproveitar meus parentes Mas isso aí, a viagem deu tudo certo Vocês viram aí um pouco de como foi lá Já cheguei Tava com saudade do Tobias E Tobias Ai, é tão bom a gente ter as coisas da gente, né Tudo pago, tudo certinho Já andei na Fiona hoje Dei uma aceleradinha gostosa Que é meio de lei Agora eu vou pra academia E vou com o Tobias E eu quero que vocês vêm comigo Então eu já estou indo lá Vou treinar um pouco de ombro hoje Então vem comigo Acabei de fazer o aquecimento ali já De ombro E a academia está bom de cheio Tô com vergonha de começar essa parte lá Então eu já vou direto lá E já vou filmar o curso E já vou filmar o treino E aí 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 My way I'm getting out my way I'm getting out my way Oh Ok karma is just another way of testing So I won't be the one to bark my blessing No Success got me feeling my confession So I must spend a hundred on a Tesla Fly away did it my way Either it's my way or the highway Understand O que é isso? O que é que faz com um cara desse, magro, que fica correndo na esteira? Olha lá, o professor quer passar também. Esse aqui é o melhor professor da religião, ó. Esse é o bicho eu mesmo, hein, doido. Voltei. Treino bom é assim, ó. Quando a gente sai da academia, parecendo que tomou banho. Ai, que delícia. Mas eu ainda tô com um pouco de... De gás ainda. E eu quero correr um pouco com esse carro aqui. Vou lá embaixo dar umas... Dar umas aceleradas. Porque faz tempo. Tô precisando de umas adrenalina. Porque... Tá correndo forte aqui na veia ainda. E eu vou lá. Vamos lá. Não tem espaço, mas acelera-se mesmo. Boa carrinha. Bora, Tobias. Bora, Tobias. Bora, 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 bora. Ai, a curva. Ai, que saudade de você. Olha que tempo bonito. Ai, tá bom. Não pode correr muito na outro dia, mas corre no lugar que dá espaço. É isso aí, galera. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Ô, céu bonito de Deus, hein. Cheguei em casa aqui agora. Já vou tomar whey. Glutamina. Tá aqui. E olha. Ganhei até um presentinho hoje. Olha que top. Mas eu vou apagar isso aqui, ó. Porque eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de futebol. Então eu vou pôr vai, Corinthians. Já, já tomar aquele banho e comer. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido esse vídeo até agora. Teve muita coisa, muito dia. Por causa da correria não deu tempo de filmar tudo certinho. Mas é isso aí. Se você ainda não deixou aquele like, já deixa o like aí. Se não for inscrito, já se inscreve. Porque eu preciso da ajuda de... Então eu já vou ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês. Que amanhã de manhã eu já vou começar um outro vídeo. Eu tô com uns pensamentos meio diferentes agora pra fazer. Coisas novas. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E eu já vou me despedindo daqui. Então, um beijo. Para as meninas. Um abraço para os meninos. É nóis. Falou e fui. Um abraço para os meninos. 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 Um abraço para os meninos.